Eu acho que... Não, depois da manhã ele sai patrocínio no vídeo do Youcine. Amanhã tem live? Amanhã eu vou fazer live normal. Cuidado que vai ter trap? Duvido. É tua saideira, hein? Cara, dá pra pegar esse loot, hein? E a porta de baixo aqui? Quantas balas você tem ainda? Tô com 13. É, não vai dar. Essa porta de baixo aí é só pro armário. Tá ao contrário a parede, Gustavo. É ao contrário? Tá. Nós dois tem jack? Qualquer coisa eu coloco uma work 1 ali fora. Bora lá. Pera aí que eu vou lá buscar. Tá. Vou ficar aqui então. Ainda bem que o cara deixou a paradinha aqui pra nós subir. É. Nossa, tá muito corinchando essa roupa aí. Nossa, deu umas travadas. Ai. Caralho, Gustavo. Eu cheguei primeiro, me abaixei ali. Ô, louco. Eu comecei... Eu já tinha tirado vinte de vidro da parede aí que você começou a picaretar. Eu dei. O pai me matou. Tem nem sirim, nem embandagem. Ah, eu já sei. Foi aquela enroscada que deu aqui agora. Com esse burro. Igual o jogo do Camarões hoje, galera. O pessoal quer ver futebol arte. Uma coisa que eu sinto falta no Brasil... É um novo bruxo. Tinha que ter um... Um novo filho do Ronaldinho Gaúcho aí. Ah, Nilson, foi? Eu, aham. Bora pra casa, o cão arrependi. Jack não quebra a portinha de madeira, não? Quanto de dano que ela dá, acho que vai muito. Deixa eu ver aqui. Ó, coisas que faltam pro novo futebol do Brasil. Um novo Ronaldinho Gaúcho. Um novo Roberto Carlos. Um novo Cafu. Não, esquece. Vamos só desperdiçar, Jack. É, foi 190 ali, né? Ó, tá só um Roberto Carlos. Faltou um Ronaldinho Gaúcho. Ah, Jack, você tá vindo? Eu já vou atacando as peido. Se essa base tira só uma porta, eu vou ficar muito brabo, cara. E aí, cara. Ó, o tecido ali. Caraca, essas ali pareceram C4, hein? Carbão tá aí nas caminhas. Bom, eu tenho uma raiva quando eu clico pra fazer o item e ele não faz. Aí você acha que não fez, mas ele tá fazendo. Só não tinha aparecido. Vai ter porta blindada? Não tem como ter porta blindada depois de uma parede. Não me veio um L... Aí, boa, boa. Mais uma. Só falta me vir um L Scrap com dois DK, né? Uhum. Hum, vai ter uma luz. Uau, work dois. Deu boa? Não, já vai pegando aí as coisas do baú. Nossa, cheio de pólvora. Nossa, pólvora e tudo mais. Esquece o armário. Só lutei e leva pra dentro. Larga nos baú aí. Vamos tirar o mais rápido possível daí se lute. Acertamos o lado. Deu boa. Deu boa, deu boa. Até Mystery Box, cara. Deu boa demais, galera. Era duas portas. Gastamos duas peidos a mais. Mas melhor do que arriscar. Vai fazendo aí, Gustavo. Bala de... Armário. Munição caseira. Ah, tem pólvora aqui, Gu... Pô, ué. Puta. Fechado, hein? Deu. Work dois aqui, Gustavo. É, eu tinha falado já. Boa, economizamos. Achei que estava tomando bala. Enquanto está quebrando, já estou fazendo mais baú com a cor loot. Bastante componente, pelo visto, né? Tem. 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 É, minha. Para de balangar, eu, cara. Ah, minha foi a primeira. Deu boa, tinha uns metalzinhos aí. Pega o work e taca o machadinho. Pega o work, esse baú. Tem milha aí no chão? Vamos quebrar essas camas deles. Quebrando, já. Último, sabe-se o Ryzen 4600G com 16 GB de RAM. Sem placa de vídeo, consegue rodar RAM 720p? Não. Rush é obrigatório placa de vídeo, mano. Caso contrário, não dá para jogar. Até amanhã dá perguê de boa de metal, a base, cara. Trocente as fornalhas. Tem bastante madeira. Tem motosserra. Tinha que aprender a motosserra. Agora é o saideira, galera. Agora é o raio de saideira. Essa base aqui já estava de pedra e metalada. Ou é doideira na minha cabeça? Ah, de noite, né? Então não dá para saber. Ó, bem que podia ter oca com dois tiros, né, cara? É. Double oca. É, double oca. Nossa, sabe o que que me lembrou isso aí? O pé de maracujá. O que é essa? Olha o Rick? Olha o Rick, mano. Olha o Rick é esse aqui, ó. Nossa, é o que que me lembra? Tu é. Ah, aí trolou. Aí não deu. Adê-o. Tchau.